Zé Nias Alves vai falar sobre a central de abastecimento de comercialização da agricultura familiar, Zé Nias. Como é que vai funcionar esse evento aqui? Nós sabemos que a nossa cidade é um polo da agricultura, e essa agricultura estava embaixo, e com a central de abastecimento nós vamos explorar o máximo possível a questão da agricultura familiar. Nós temos um quadro bom na secretaria, temos dois agrônomos, temos técnicos, então vamos colocar esse pessoal para trabalhar com os agricultores na zona rural, orientando e os agricultores trazendo as suas mercadorias aqui para a central de abastecimento, para serem comercializadas. O cadastramento vai ser de que forma? O cadastramento vai ser, vamos começar o cadastramento, vamos procurar aquelas pessoas que mais tenham necessidade, que tenham os seus plantios e que tenham condições de vender e trabalhar aqui com o município. O município vai incentivar também os agricultores a plantarem, a fazerem os seus comércios, e evidentemente esse vai ser um grande momento para que de fato o produto dele não fique também perdido lá na produção. Positivo, é positivo. Nós temos a parte de técnicos, de agrônomos, estamos perfurando poços na zona rural, vamos também na zona rural fazer a SUS, tudo isso aí vai gerar emprego e também vai fazer com que tenha mais água para esse pessoal trabalhar. Então vamos colocar em prática isso aí na zona rural, a questão do corte de terra, os tratores, então a gente vai dar suporte a esse pessoal para que ele venha produzir e até sementes também nós vamos distribuir.